E aí, beleza? Eu sou o Thiago Leifert e tenho ao meu lado o craque Caio Ribeiro para mais uma transmissão. Tamo junto, Thiagão. Eu espero uma grande partida por aqui hoje. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Use o corpo para evitar o desarme. Tiro de meta marcado. Seria um cruzamento perigoso. Boa participação da defesa. Vai chegando bonito. Vai de cabeça seguida. O Bandeirinha está dando escanteio. Bom cruzamento. Afastou e a defesa pode respirar. Parou, 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 parou. Impedimento marcado e o lance é difícil. Foi falta. O juiz marcou e vai acertar se mostrar o cartão agora. Defesa sensacional do goleiro 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 do gole Ganha de medidas. William Hotker. Ótima tabela por ali. A defesa saiu na hora certa, funcionou a linha burra, o impedimento está marcado. Victor Ferraz. É espanteio, Bandeirinha não teve dúvida nenhuma. Tirou o perigo de lá. Está com preparo físico em dia. Lance perigosíssimo. Apareceu um pé salvador para mandar pela lateral. Vai levando a bola, o lance é perigoso. Pode ser agora. Vai levando a bola, o lance é perigoso. Olha o gol. Cruz na trave para fora. Olha o gol. A água vai levando. Olha a bola. Olha o golze. Salve. Se. A bola. A bola. Ana. É o final de um primeiro tempo com o placar em branco, 0x0. Ai, acho que ninguém na arquibancada gostou desse primeiro tempo. Nem a gente aqui na cabine, Thiagão. O jogo tá horrível. Tá ruim mesmo. Tá valendo. Começa a etapa final. A marcação não chega, ele vai avançando. Olha que boa chance. Arriscou. O empate teimoso persiste no placar. Era um cruzamento na medida. O tempo de bola da defesa foi perfeito. Ganha a medida. E ele vai levando a bola pro ataque. Deveria ter tocado mais rápido. Perdeu a bola. O técnico mexe no time pra buscar a vitória. Cruzamento perigosíssimo. Só que pegou a defesa bem posicionada. Se jogar na área, é perigo. Cruzou. Cruzou. Achou o companheiro dentro da área. Ele até tentou segurar a corrida pra não ficar impedido. Perdeu o tempo do lance. O juiz viu bem a falta. O cartãozinho aí não ia ser exagero nenhum, não. O técnico tenta uma substituição. O jogo tá indefinido. Willian Botkett. Até onde ele vai com a bola, hein? E o equilíbrio do jogo aparece nos números, principalmente da posse de bola. Olha só. E eu e mãe? O técnico mexe no time. O jogador tava machucado. O goleirão encaixou bonito. Victor Ferraz. Não passou pela defesa. Willian Botkett. Vai conduzindo a bola pro ataque. A arrancada é boa e é perigosa. Disputa pela bola no corpo. Willian Botkett. Pode soltar a bola na esquerda, hein? Tá livre ali na ponta. Vai cruzar. Willian Botkett. É ele o gol. Lance perigoso. Direto pro gol. Seria o gol da vitória. Não poderia ter errado. Um gol agora seria importantíssimo. Mas ele pegou muito mal na bola e acabou isolando. Partida tá completamente aberta. Já estamos nos minutos finais. que perigo. Olha a chance. Deu um derrote. Gole em jogo. Não atrasa. Gol, gol, gol. Caiu esse empate no finalzinho. Todo mundo sabia que qualquer erro agora seria fatal, Caio Rideira. E deve ser mesmo o gol da vitória, Thiago. Acho que não dá tempo de mais nada. Olha, eu tava pronto pra falar que o empate era definitivo, Thiago. Ainda bem que eu não abri a boca. Ia queimar a língua. Foi só no segundo tempo. Mas o placar está inaugurado. Ninguém desistiu. Eles vão. Olha que boa chance. Toca o gol. Agora caiu o zagueiro. Grande defesa maravilhosa. Olha que o empate não sai agora. Neste espanteio não sai mais. Apareceu muito bem pra quebrar o galho do goleiro. Rapito árbitro. Fim de jogo.